Os filhos me pediram um bolo de milho e eu já corri pra fazer e fiz na panela de pressão que é pra economizar gás Aqui no meu liquidificador já coloquei uma lata de milho verde e já vou quebrando aqui 3 ovos Essa lata aqui ela é de 280 gramas Vou usar a lata aqui pra medir tudo Coloquei também uma lata de leite, coloquei a base de 2 dedos de óleo e coloquei uma lata de milharina e também uma latinha de açúcar Gente, no lugar da milharina você pode usar fubá ou então flocão, mas eu prefiro usar milharina Depois que bateu bem eu vim colocando uma colher de fermento em pó e já venho fazendo aqui o meu desmoldante caseiro pra me untar a minha panela de pressão Coloquei uma colher de margarina, uma colher de óleo e uma colherzinha de farinha de trigo É só você mexer bem e untar aí o que você vai usar pra assar o seu bolo No meu caso aqui eu vou usar a minha panela de pressão Já untei a panela, já vim untando aqui o copo de inox e já vou colocando a minha misturinha Agora é só colocar água no copo e colocar bem no meio da panela Conta aí qual é o seu bolo preferido se você gosta de bolo de milho E como você faz o seu bolo aí na sua casa, gente? Só uma dúvida, a panela aqui ela tá com a borracha, né? Ele tem que pegar a pressão, demora um pouco pegar a pressão Porque você tem que colocar pra assar no fogo mais baixo possível Então demora pra pegar a pressão, mas depois que pega é rapidinho, o seu bolo já está assado Lembrando que você tem que deixar no fogo mais baixo que você conseguir Aqui no carvão eu deixo bem baixinho, mas se você for fazer no gás também dá certo Mas você tem que deixar bem baixo senão ele queima e não assa E pra retirar da panela também você viu que é bem facinho Mas se você não conseguir tirar ele inteiro é só cortar e tirar os pedaços Acordei aqui o meu bolinho, agora é só pegar aquele cafezinho e aproveitar A gente pensa na delícia que ficou esse bolo Me conta aí se você gosta de bolo de milho